Puta! Eu já dei umas... Mas... Mas... Mas sabe que eu me empolgo, moleque. Será que... É muito bom ser... Não, mano. Pode ser divertido. É outra! Já vai granada! De frente! Nossa! Oi, tudo bem com você? O que é isso aí? O que é isso aí, gente? Matei, matei, matei. Bicho, vai te f***er, bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.